olá pessoal tudo bem com vocês como está tudo bem graças a deus estou aqui na mansão sossego vim aqui com a tia simone para a gente fazer umas contações por aqui né ela já limpou ali o poço com baia estava tirando os peixes vou mostrar aqui pra vocês a horta de baia baia está aqui ó tia simone, Murilo olha como é que está a horta de baia isso aqui é tudo muda de alface né baia é aqui dali tem que arrumar o menos as duas tarefas ali tem alface para plantar com força viu agora aqui tem com força viu eu fiquei admirada eu nunca tinha visto não que era o cachorro passou por cima não foi? foi o cachorro pisou ali vou levar uns para plantar lá na rua que as minhas não pegou não eu só miei mas não pegou não tem que crescer mais né baia mas ali tem umas maiozinhas tem que ficar mais ou menos aqui é se você quiser levar aquelas ali mas eu vou levar hoje não porque eu não vou para a rua hoje só no dia que eu vim eu vim aqui buscar né tem um canteiro de coentro cebolinha e é isso ai vamos plantar agora né o baia já achou o lanche vamos olhar aqui a horta de baia olha a fava gigante olha o tamanho do pé da faça ai o pé da faça é enorme né baia aqui logo nós tira as mudas daqui tira as mudas né baia é esse sementinho aqui né e aqui é a fava e essa fava gigante é fava de verdade mesmo olha o tamanho tem outro nome vai chuveiro vem chuva por ali mas eu acho que é outro nome também nunca ouvi não isso aqui aqui me disse a fava foi o menino que vem de São Paulo da queijada é porque nessa região sempre conheço por outro nome né baia é que vem repara Rubi aqui é o tamanho dessa baia já quis olha essa aqui olha a chuva olha o arco-íris olha aqui a chuva chuveu a chuva chuveiro vamos correr a chuva das moças vai chover por aqui olha a plantação de milho já dá pra gente comer no no São João tá bonita a plantação de milho de baia olha a chuva o menino tá ali esperando passar olha esse canto aqui como tá bonitinho também na carroça olha o arco-íris que lindo tá dando pra ver muito por causa da bananeira ele tá bem descido dá ideia pra ver tia vem pra cá olha lá tá bem ali atrás da igrejinha bora ela passar pra achar o pote de ouro bora tem uma dona Silene que ela gosta dessas coisas né é aí o poço já começou a encher já ganhei a chuva tá ajudando também Murilo já cavou ali o canteiro vamos montar agora montar o que aí tia pimenta amarelo sim verde e cenoura agora cenoura é pra plantar igual como se planta é quanto só só de assim ó rasinho né umas covinhas rasas né aí coloca como nasce né as minhas que eu plantei lá os pimentão que eu plantei parece que só nasceu dois pés a cenoura não no pimentão no pimentão né é nós vamos plantar aqui pra não extruir é e não se vencer né é pra não samiar aqui bora lá que der lucro isso aí pronto agora a Baia vai fazer aqui a é fazendo aqui pra você samiar né pra ter mais experiência né é agora você já pode pode samiar né pode samiar né assim de igual coisa é já pode samiar nele que depois quando ele crescer tá bom mas é bem profissional é cadê qualquer mas tem pimentão verde e amarelo essas aqui são os amarelos essa aí foi o amarelo né pronto aí depois nós vamos separar tem pouquinho porque eu já usei né lá na rainha a minha orca tu usou fiz a sua lá foi foi só que o orca não pegou não acho que acabou aqui acabou já acho que acabou não vamos passar isso aqui pra aqui acabou 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 não até já cê bota o orca dá pra ouvir agora é não não tem coisa aqui vai dar pro polo calma nunca vai ter o cantor não aham vem quantos cantor eu dei 3 só não vou ter o alface não o alface vai ficar assim sem plantar na coca Sim, porque já tem muita hora aí, né, pra quando tiver boa a turma, vem buscar uma coisa aí, tudo bem. Só é isso? Tá vendo um pouco, né? Porque eu não vou comprar um pouquinho mais. É muito melhor comprar um pimentão. É. Tá pegando pra um caceneiro, né? Uhum. Tá um pílico, caceneiro, né? Pega aí, vai. Isso aqui, né? É. É um pouquinho, tá vendo? Isso aí é o que? Cenoura. Agora você vê que é o segundo rastro, né? Você veio aqui pra ver? Ninguém não. Só isso aqui. Não sei quantos centímetros eu repara. Dois a quatro. É. Acho que tá bom isso aí. Tá bom? Tá. É. Laranjinha. Eu até tenho 20 mil cimentos. Tem 20 mil cimentos. Uhum. Ah. O que eu ia fazer? É de boveira. Tá bom, né? Tá. A gente até, não? Sim. Mas tem pouco. Mas eu boto logo lá. É. Tem muito pouco de cimento, ó. Tá vendo? Quanto? Quanto? Eu não sei. Porque esse mano comprou. Agora tu tá só do mundo, né? Tente mudar muito, né? É, ó. Acabou já. Deu quatro canteras. Acabou. Eu tenho aqui minha mãe também. Pronto. Vamos ver se ele pega agora, né? Pronto. Aí eu vou marcar. Vou pegar um pauzinho assim. Depois a gente canta outra coisa aí. Uhum. Ó. Depois você arrumou outra coisa, né? Pronto. Eu e o Murilo mesmo. Pronto, né? Ó. Descou pra trás. Pronto. Aqui tá o pimentão e a cenoura. A cenoura, pronto. Poxa, o Murilo tava aí a cavalo ali. Pera, que era pra plantar a cenoura. É. Bem pouquinho assim, mesmo. Agora você, o que é que você faz? Deu uma descida na roça, Murilo. Agora, quanto você montar. Vamos descer lá tudo? Bora. Tá bonito aqui. Ele plantou, ó. Como é nasceu. O coentro? O coentro. Sim. Ó, tá cheinho, tá, Bé? Tá cheinho. A cova tá todinha. Tá. Vê se, ó. Tá bonita. Isso aqui é inhame, né, Bé? Coisa linda também. Aqui é o inhame. Inhame. E as macaxeiras passaram a enxada, ó. As coisas ali, né? A macaxeira também tá bonita. Tá da águação, Bé? É? É, águação. Logo eu comecei como tava botando água, né? Agora tá chovendo muito, não precisa, né? É. Agora tá chovendo, né, graças a Deus. É bonito. E aqui tá o pedacinho de batata. Só que essa batata daqui é que era a rainha da praia. Rainha da praia? Sim. Essa batata até eu gostava de comer. Acho que eu nunca comi não, Bé. É bem chutinha ela. É rosa? É. Nós vamos subir assim, só dar assim, né? É. O milho será que tá bom pra comer no São João, Bé? Antes do São João. Antes do São João já tá bom, né? Antes do São João. Eu vi que tá cheio de bonequinha ali, aquele outro. É. E aqui ó, feijão. Feijão também tá bonito. Já tá madurando, ó. Tá bonito. Né? Aqui é pouco tá bom de arrancar já. É. 15 dias. Aí eu dei pra arrancar logo esse feijão. Esse sapato mais velho é pra passar a enxada na roça. Na roça. É. Tô em modo da fava, né? Vamos olhar. O que que tu vê é fava bonita aqui, tá? Agora tá com tempo que eu comi fava, viu? É? Tá com tempo que eu comi fava. Já gostou já, Rubinho? Oxe, eu gosto demais de fava. Gosto demais, viu? Gosto demais. Gosto demais. Gosto demais. Gosto demais. Ó o pezinho de manga. E tudo tem aqui, né, Bahé? É? E tudo tem aqui. É tudo que tem aqui, né? É tudo que tem. Um pé de couve. Olha, Rubinho. Tem uma ideia de folha. Os couve tá bonito também. Olha, vou até tirar essa. Uma salada de couve é bom demais. É. Olha, Rubinho. Já plantei, Rubinho, mas aqui, ó. Couve. Hum. E aí, Fava, Rubinho. Tudo subiu já na estaca, né? Isso, Fava. Mais, de chaca. Hum. Aqui tá. Eu vi um vídeo de vocês plantando. Eu acho que tu e gobeu, não foi? Foi. Agora aí vai dar fava. Vai dar. A pessoa vai assim, pessoal. Mas dá tanta fava no mundo, né, Bahé? Ave Maria. Aí ele vai espalhar aí, né? Vai espalhar pela cerca aqui, assim, todinha. Vai ficar bonito. Olha, Rubinho. Olha como tá bonita. Olha como tá bonita. Vai com a pequinha assim, vai ficar assim. Olha a bonequinha como tá bonita. Vê? Era o brinquedo de antigamente. Era esse, não era, Bahé? As bonecas. Antigamente era pra quebrar, porque era pra brincar, né? A mulher, né? Era. A mulherzinha que nós dávamos. Era. A mulherzinha que nós dávamos. Isso aqui é laranja. Eu como, é Bahé? É. Aqui precisa, Rubinho. Eu pego laranja. Pra carregar também. Olha, Rubinho. Aquela que a mulherzinha tava comendo. Olha isso aqui, ó. Aqui é um ninho. Aqui é um ninho, ó. Oxi mesmo. Tem um ninho aqui. Tem um ninho, ó. Já tirou, ó. Já tirou os ovos. Olha os ovos. Tirou. 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 Já nasceu. Olha, Rubinho, como tá o pé laranja? Laranja cravo. Laranja cravo. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá carregadinho. A bolsa agradou e tá limpando ali, ó. Um detalhe aqui. O Murilo gosta de... De... É. Quando ele chegar aqui, ele fica mais ó. Pimenta de cheiro. Eu gosto no arema. É ele que pimenta. É. Primeiro de uila. Mas é bom pra saúde isso aí. É. Quando ele for novo, né? Agora depois... Depois, depois. É. Depois, depois. Então tem aqui um pé de melancia. Tem outra aqui. O Murilo achou. Tá limpando aqui. Já tem melancia pequenininha, amor. Tá limpando aqui. 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 Aqui um dia tem melancia. Olha o feijão ali também. É isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Só um videozinho simples aqui mostrando as plantações de baia. A gente ia fazer as plantações ali, mas a cimenta acabou, né? E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aquele like. Comenta aí embaixo. Fica todos com Deus. Um abraço, coração. E até o próximo vídeo. Valeu, Baia. Valeu, Alfa.